Figurou um trator pegando fogo no seu sonho? No card deste vídeo tem uma playlist sonhos com tratores. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Sonhei com um trator azul pegando fogo e vi um extintor e não deu tempo. Ouvi um barulho e corri e explodiu. Corri e olhei para o céu e via objetos caindo do céu. E eu desviava dos objetos. Bom, você tem uma visão, tanto uma visão espiritual, o quanto uma dinâmica de atuação que ainda carecem de muitos ajustes. Porque ainda não está de acordo com o que o poder superior espera. O trator que você via pegar fogo no seu sonho é... É algo romantizado, falseado, acerca de criação e criador. Geralmente um trator em sonho representa o poder superior atuando na vida da pessoa. Mas como esse trator pegou fogo, ele não era o poder divino. Mas tinha um fogo queimando o trator. Então existe algo que vai ser extirpado da sua vida. E não é algo legítimo. Uma cópia de algum tipo de falsificação. Ou um ensinamento pernicioso. Algo aí que trazia para você penosidade, limitação. Você olhou para o céu e viu objetos. Pois é, o Todo-Poderoso não manda pedras nem pauladas para ninguém. O Todo-Poderoso é invencível em generosidade e amor todo o tempo. Então esse céu que o Senhor viu no seu sonho não é o céu do Deus. É o céu de um Deus. O Deus da Matrix. Infelizmente o Senhor precisa percorrer um caminho ainda para expandir a sua consciência. O que vai tornar o Senhor protegido, sábio e poderoso são informações poderosas. Nem dinheiro, nem bens podem tornar uma pessoa realmente poderosa. Mas informação verdadeira sim. Quando nós temos crença ou conhecimento contaminado por dúvida e por incerteza, a gente não tem poder verdadeiro. A gente tem poder fictício. Quando você tem conhecimento verdadeiro sem nada de dúvida, sem incertezas, daí você adquiriu o poder. Você está em unificação com o Todo-Poderoso. É disso que o Senhor precisa. Se tornar poderoso para mudar os seus caminhos, para aplanar os seus caminhos. Caiu objetos no céu. Com certeza o Senhor se sentiu ameaçado. Ameaçado. Importa é que o Senhor está no meu canal. Importa é que o Senhor está em busca de conhecimento, em busca de respostas. Importa é que o Senhor não está na zona de conforto. Em algum momento o conhecimento chegará e não vai mais ser como antes, que entrava por uma porta e saía por outra. O conhecimento vai entrar no seu pavilhão mental e ficar instalado lá. Daí o Senhor vai adquirir a segurança emocional provida pelo Todo-Poderoso. E é essa segurança emocional que vai fazer o Senhor ter prosperidade, seguranças e vai fazer o Senhor se tornar bem quisto, bem visto, bem amado, bem solvente, bem cristão e realmente bem protegido contra toda coisa negativa. O Senhor, infelizmente, tem uma visão muito distorcida, muito romantizada pela Matrix. Por isso que o Senhor pegou o extintor, não deu para fazer nada. É assim mesmo que a Matrix trabalha. Elas têm as ferramentas delas que não servem para nada, se não para deixar tudo trazer penosidade. O trator era azul porque está falando de psique. É a sua dinâmica tanto espiritual, é a sua dinâmica de atuação ali que precisa sofrer um incêndio renovador. Isso pode sim estar acontecendo. Continue, porque vai valer muito a pena. Vai livrar você das garras da Matrix e vai condicionar o Senhor para a ascensão na escala evolutiva. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, querido, querida internauta. Porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo do meu trabalho prospecto bem para todos, o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.